O que é? O que é? O que é? E você? Jovanna. Jovanna, você quem é? Vitória. Como é que é? Vitória, é Vitória. E você? É um país, né? É um país tão pequenininho, né? Então olha o seguinte, olha essa brincadeira que vai fazer um freio. A diretora da rádio pode fazer essa brincadeira lá e dar um prêmio especial para as meninas que ganhar essa brincadeira. Você pode dar uma viagem de ida e volta para a ascensão do prêmio. Uma viagem de ida e volta para a ascensão do prêmio, para a ascensão do prêmio, para a ascensão do prêmio. Daqui do nosso clube, Clube de Nova Flórida. É brincadeira. Agora vamos fazer assim. Vamos brincar de bordo e vivo. Tá legal? Quando eu falar a mão, que você informe. Quem não morreu, eu marco. Vocês vão fazer um teste? Vão fazer um teste? Vamos? É só o teste. Não está valendo ainda. A ascensão. Deixa eu sair da frente da grondona aqui, porque ela ficou pulada aqui dentro. A grondona vai para a frente. A ascensão. Morro! Corre, mulher! Morro! Fica por aqui em todo mundo. Vivo! Morro! Vivo! Morro! Morro! Vivo! Morro! Morro! Vivo! Morro! 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 O pai está atrapalhando aqui. Agora vamos ver. Quem pertenor vai sair. A ascensão. Cala da mulher! A ascensão. A ascensão. Morro! Morro! Não valeu. É só que valeu. Agora vamos ver. A ascensão. Vivo! É! Ficou só essa aqui. Não foi? Foi só essa. Aquela... Essa aqui também ficou. Tem que... Tem que... Tem que... Essa aqui também ficou. Ficou? Flório. Diga aqui vocês, Hamz Issa. E agora vamos ver como é? Toma pilotos ali com a Glennie. Toma pilotos ali com a Glennie. Toma pilotos ali com a Glennie. Toma pilotos lá com a Glennie. Aí toma pilotos ali com a Glennie. Quem tem que irme, Galen 우리? Vou fazer como é minha tia? Bom... Eu tenho que z E um salário mínimo. Está tomando? Sim. Gente, você é? Jato. Porta-lheu da varei. Fica aqui de costa. Uma que é para a outra. Que gosta, que gosta. Você que gosta com ela. Atenção! Corso! O que é? O que é? O que é que você tem o problema do rome? Atenção! 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 Está cansada! Você vai pegar essa função de ficar filmando aqui. Se você quiser ficar filmando aqui, faz um carreg... Boa noite. Obrigado. Salve two-chirurnas eếp pale... Para o ngoanюсь da campanha! Sse Solid traveling time... 2-chirurnas e o f 찾아... Sse Nadadu... Ou seja... E... Entendi전Limaiena, Agora é o seguinte... Atenção, André Fábio! Gente! 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 Só tirou fundo! Só tirou fundo! Não é só fundo não! O seu fundo é grande que você vai fazer falta! Agora é o seguinte... Eu sou um palhaço de bicicleta e toda a lei da ação não pode ser um palco! Tá certo? Eu agora vou chamar uma maia aqui pra cumprimentar vocês também! Tá certo? Eu vou chamar a maiação! O que é isso? É criatura! Que fichura o que rapaz? Ô Rodrigo! Quando você chega aqui e nos dá o seu cumprimento pras crianças eu vou dar o meu cumprimento! Um metro e trinta! Não! Um metro e trinta! Como é que é? Você tem que cumprimentar as crianças! Ah! Não vai dar? Por que? Porque eu não tenho outro metro! Que metro que é? Segura! Ô André, você tem que cumprimentar todas as crianças em geral! Todas as crianças em geral? Todas! Não! 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 Por exemplo, tem que cumprimentar as crianças! Eu entendo as palavras! Parabra? Uma palavra sem dócil! Sem dócil! Que lindo! Não! 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 Um dos metros mais leves! Mais leves! Um mundão! Não! 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 Tem que ser mais pesado então! Mais pesado! Deixa comigo! Tem que ser mais pesado! Não! Não! que você me dá uma coisa. Não, não é, não é, você sabe que você senta a criança é usando as palavras sentimentais. Sentimentais? E aqui dentro? Lá do fundo. O que você senta a criança? O que você senta a criança? Sentimentais? Arrancadas aqui dentro. Lá do fundo? Lá do fundo. O que você senta a criança? Boa tarde, Grissada! Eu falei para você que aqui não tinha criança bonita, só tem criança inteligente e você não acreditou. Será que não é mau dourado? Eu vou te provar, olha só, você vai vução. Quem gosta do papai, quem gosta da mamãe, quem gosta do meu avô, quem gosta da-man, quem tá naquela fila? Eu vou provar para a criança que você foi uma palhaçinha muito boa, você é uma palhaçinha, você fica aqui, você fica aqui, que eu vou ficar bem aqui. E você fica aqui, você fica aqui olhando para mim aqui assim, você fica aqui e eu vou ficar bem aqui. E fica lá, fica aqui para a cabeça, fica aqui rapaz, você fica aqui, eu aqui vou ficar bem aqui. E aí